A nossa segurança no comércio é uma preocupação constante. Quais medidas sua gestão adotaria para aumentar o monitoramento da região comercial e garantir uma maior segurança para os comerciantes e clientes dessa cajazeira? Bem, agradecer a pergunta e dizer que é uma preocupação nossa, que inclusive já está no nosso plano também de governo, que a primeira estratégia seria a implantação de monitoramento por câmeras na área comercial. Seria o primeiro passo, revitalizar os ambientes, porque quando a gente revitaliza, urbaniza os ambientes, a gente torna esses ambientes mais seguros. Investir ainda mais e continuar as mudanças e investimento na questão da iluminação LED. Veja as parcerias que o prefeito Zé Aldemir já conseguiu para cajazeiras através da Energiz, através de emendas de recursos específicos e já vem transformando e fazendo essa mudança na iluminação da nossa cidade. Então a gente precisa cuidar da nossa cidade ainda mais, continuar trocando toda a iluminação por iluminação LED, revitalizando os ambientes para tornar ele seguro, fazer exatamente esse monitoramento por câmeras na área comercial, nesse centro da cidade. E aí sim, é uma das medidas para que a gente possa ter uma área de comércio seguro, evitando assim esses arrombamentos, os roubos, como já aconteceu em várias lojas do comércio. E pensar também o estudo na criação da guarda municipal ou metropolitana, que também é um ponto muito importante que a gente precisa discutir, mas que está como proposta no plano de governo.